Olha só, almoço com o Chef Edu. Chef Edu sou eu, esse é o Fábio. Boa tarde, Edu. Ganhador. Obrigado. Dona Terezinha. Boa tarde, Edu. Sejam bem-vindos. O pessoal tratou bem vocês aqui, todos? Gostaram? Sim, claro. Muitas vezes é uma correria na cozinha, é assim, né, Fábio? Cozinha não para, não tem jeito, né? Você ganhou a promoção que o Instituto Gourmet fez, você indicou vários alunos novos. Você estuda lá, que curso você faz? Eu faço cozinheiro e faço chef mix. Que legal. A comida dele melhorou depois que ele foi estudar? Bastante, muito. Melhorou bastante? Muito, muito boa. Vamos ver se a minha está na altura da dele agora, né? Vamos ver se eu chego lá. Eu vou fazer um risoto para vocês. Aqui eu começo refogando, põe um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga e põe um pouquinho de cebola aqui também. Uma cebola aqui basta. É o seguinte, quantos alunos novos você indicou? Edu, eu indiquei mais ou menos uns 12 alunos. 12 alunos? Uns 12 alunos. Porém, 5 já estão matriculados. Ah, que legal. 5 já estão matriculados lá no Instituto Gourmet da Vila Carrão. Na Vila Carrão. Na Vila Carrão, isso. Instituto Gourmet da Vila Carrão. Nós estamos de lá. Entendeu? E é muito legal. Então, você faz o curso de chef mix? Chef mix. E mudou a sua vida? Totalmente, Edu. Totalmente. Eu tinha uma outra visão de cozinha, né? A gente aprendeu. Aprendi com a minha mãe. Que cozinha muito bem. Me aventurei em algumas... Muito bem, muito bem. Também. Me aventurei em alguns restaurantes, mas depois que eu comecei a estudar no Instituto Gourmet, aí você vê que a culinária é totalmente diferente, né? Gostaria de mudar tudo. É o que eu falo pra todo mundo. O conhecimento sempre é importante. Eu vou fazer um risoto aqui pra vocês. Ó, no caldo. O caldo é o que vai dar sabor pra esse risoto. Espero que a senhora goste, dona Terezinha. Eu ponho sempre, ó, cebola. Ponho cenoura. Ponho batata. Não é todo mundo que põe batata. Mas a batata tem um amido. E soltando aqui, ele fica mais cremoso depois. Vocês vão sentir a diferença. Ok. Aí tem um salsão. Salsão também. Ó, ali eu deixo ir cozinhando dessa forma. Conforme vai secando, a gente vai sempre agregando mais sabor. Pro teu futuro, você parece que você conseguiu um novo emprego agora. Consegui, consegui. Consegui um novo emprego. O que você sonha assim na vida? Ah, eu sonho em ter um restaurante agora, né? Um restaurante... Eu já tive um restaurante. É. Pretendo ter outro agora da forma correta, né? Perfeito. É, agora você. Agora eu sei. Calculando tudo certinho. Calculando tudo certinho. Etiquetando, né? É, o que mais? Porque a gente... Tendo uma visão correta do seu negócio. É, isso. É pegar o seu dinheiro e investir de forma mais segura. Exatamente. Exatamente. Como você vê seu filho dessa forma? É uma profissão que a senhora acha bacana? Acha, acha. Meu avô falava uma coisa pra mim. Quando a senhora... Eu acho que eu falei isso poucas vezes na vida, na televisão. Talvez uma vez eu falei, há muito tempo atrás. Meu avô falou uma coisa pra mim. Eu comecei a cozinhar numa época que não era moda cozinhar nada disso. E meu avô falou o seguinte, você tendo conhecimento, ninguém tira de você. E você cozinhando, vai ser difícil você passar fome. Porque você fazendo receitas, o pessoal vai gostando. E foi sendo assim na minha vida. Então a gente sempre recomenda. Lá no Instituto Gourmet tem diversos cursos. Tem de doce, tem de salgado, tem pra quem quer abrir o seu próprio negócio. Exatamente. E vão ter muitos outros também. Vêm novidades aí pela frente também. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Dona Terezinha, ó, eu vou comer com vocês. Porque é o jeito que eu tenho pra comer aqui. Porque muitas vezes na correria, a gente não consegue comer. Então eu vou almoçar com vocês, com calma, vou sentar. Faço questão de prestigiar vocês. Aqui só pra explicar o risoto pra quem tá em casa, ó. Vai cozinhando, vai colocando caldo, vai mexendo sempre. Daí no final, você pode colocar um pouquinho de manteiga, um pouquinho de queijo. A senhora gosta de queijo? Gosto. Coloca um pouquinho de manteiga, um pouquinho de queijo, tomatinho. Fica uma delícia. Ó, você que quer seguir, quer aprender uma nova profissão, de repente uma renda extra, né, Fábio? Sim, mas ainda é extra. Muitas vezes as pessoas têm outras profissões e querem migrar pra essa. Tá aí na tela, ó. Arroba Instituto Gourmet Brasil. Siga lá no Instagram. Se você quiser clicar no QR Code, você vai ser direcionado também. Tem muitas unidades do Instituto Gourmet. São mais de 130 unidades já abertas, né? Exatamente. Então você vai lá e vai consultar e vai saber qual instituto mais perto de você. Obrigado por você ter participado. Obrigado por confiar também. A senhora, muito obrigado pela visita. Vocês vão ficar aqui que a gente vai almoçar junto. Sim. Tá bom? De verdade. Eu que agradeço. Muito obrigado pela visita de vocês. Eu que agradeço. A gente vai por um rápido intervalo, mas a gente já volta com muito mais receita gostosa pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.